Fala aí rapaziada, tranquilo? Beleza? Fala aqui é com o Bia da Cachurrada Vinegra, passando aqui pra gente falar um pouco desse dia do Botafogo aí, dia 20 de dezembro, né cara? Torcida aí numa expectativa danada por reforço, mas por enquanto só aguardando, só aguardando mesmo, mas as especulações ficam pipocando aí, pipocando ali, a gente vai ouvindo aqui e vem aqui pra passar um pouco dessas especulações aí pra vocês aí a respeito de Botafogo, né cara? Cara, essa especulação aí, vamos começar com essa especulação aí do Jean Lucas, cara, ex-jogador do Flamengo, que tava jogando no Santos, que foi rebaixado com o Santos, é um volante, né, de 25 anos, como eu disse, ele foi rebaixado pelo Santos, então aí a gente já vê aí que pode ser que o Botafogo volte naquela história de querer pegar jogador de time rebaixado, entendeu? E por aí vai, mas na minha opinião, cara, nem se ele fosse da, de time que fosse permanecer na Serie A, eu gostaria. É um jogador caro, é um volante que é igual que temos lá, joga parecido com, joga parecido com Marlon Freitas, então pra mim não seria um jogador interessante, muito menos, cara, é, devido às cifras, né cara, que envolve isso, é um jogador que ganha 800 mil reais por mês de salário, o Santos pagou 3 milhões de euros por ele, e ainda falta pagar 3 milhões de euros ao time que ele estava jogando, que seria o Monaco na época. Cara, todo respeito, não é um jogador que vale a isso, 3 milhões de euros, a gente vai ter que se acertar com o Santos, e ainda se acertar com o Monaco, o outro valor que o Santos deve lá. Então eu acho que, por mim, o Botafogo já deveria descartar, aí não é à toa que daqui a pouco, um pouco, pouco tempo agora aí, há poucos minutos atrás aí, um pouco tempo atrás aí, o Tex desmentiu que tinha interesse nele, isso aí foi bom que já aliviou a gente, que pra mim não valeria esse valor, pra investir 6 milhões de euros, mais ou menos, de 4 a 6 milhões de euros num jogador desse tipo, eu arriscaria no Scarpa. O problema do Scarpa é que vem uma notícia que ele quer ganhar 2 milhões por mês, aí isso também, em todo respeito, não vale 2 milhões por mês, pode ter ganho 200 mil taças, mas não vale 2 milhões por mês, isso é salário de Maria pra cima, você não é o de Maria, entendeu? Então às vezes as pessoas ficam nessa de, ah, o Botafogo não mostra ninguém, tá todo mundo contratando e o caramba, tal, tal, e a gente não sabe o que corre por trás. Eu acho que nesse ponto, mesmo o Botafogo tá estando um pouco atrasado, pra mostrar um pouco, dá um alívio pra essa torcida que sofreu tanto no campeonato desse ano ainda, de 2023, que perdeu um brasileiro absurdamente, trouxesse um, dois, três jogadores aí de nome, a gente já ficaria mais animado pro começo da temporada do ano que vem, que é a pré-libertadores. O Carioca a gente nem conta que deve botar os meninos pra jogar no começo, ou alguns reservas. Então pra mim, esse aí, descartado, Jean Lucas dos Santos, que pra mim não teria fundamento o Botafogo ir buscar um jogador desse tipo. Mas como eu disse de segunda divisão, né, cara, aí o Botafogo também, rolou um comentário também que ele tava interessado no zagueiro Lucas Halter, que jogou no Goiás, que também foi rebaixado com o Goiás. Mas apesar do menino ter sido rebaixado com o Goiás, é um zagueiro jovem, um bom zagueiro, que teve uma nota alta no Sofscore, que nem o Adriel, por exemplo, teve 7.07, ele teve 6.96, sendo um jogador rebaixado. Então ele deve ter feito, apesar de não ter acompanhado muito o Goiás, ele deve ter feito um bom brasileiro pro Goiás. Só que, como sempre, o seu Petralha, seu Atlético Paranaense, que se acha o rei de tudo, se acha o novo time grande, o novo Real Madrid do Brasil, tá pedindo 20 milhões de reais pelo zagueiro, zagueiro que tem contrato esse, terminando no final de 2024, quer dizer, então, daqui a 6 meses o menino poderia fazer um pré-contrato com qualquer time. Então ele não ganharia nada atrás do Paranaense. Nesse caso, eles preferem arriscar, jogar, né, que quer 20 milhões, que se chegar lá, desenrolar, conversar com eles, eu acho que isso cai. Do que liberar pro Botafogo por um preço menor, de repente é uma... Como ele é um cara difícil, então não quer liberar pro Botafogo, entendeu? É aquilo, né, cara, é um bom zagueiro. Pra mim não seria um zagueiro pra ser titulado o Botafogo, seria um zagueiro mais pra compor elenco, eu abriria a mão do Sampaio, tentaria fazer um negócio com ele, e deixaria ele ali na opção de reserva pro lado direito, o Botafogo trazendo um zagueiro top. Zagueiro, muito bom zagueiro, um zagueiro top, como a gente entende como torcedor, pra jogar ali ao lado do Cuesta, que deve permanecer devido ao alto salário, acho que nenhum time vai querer pegar o Cuesta com 35 anos, ganhando quase um milhão de reais. Então a gente vai ter que manter ele, entendeu? O baixo pro lado dele, a reserva dele por ali, e a gente tendo o Halter e um zagueiro de ponta pra cobrir a ausência do Adrielso, que tá indo embora pro Lyon, parece, né? Cara, então, outra especulação, cara, do Botafogo aí, cara, é... Cara, assim, não é nem especulação, né, cara? Isso aí já passou, já falamos do Halter, já falamos do Jean Lucas, as outras especulações foram de ontem, o João Paulo, que era um pouco também com o Jean Lucas, a gente agora tem que aguardar, não tem mais... mais assunto, nenhum respeito de especulação, não é especulação, né, tem um assunto que o Texo tá seguindo, aquele meio campista do... do estudiante, que eu esqueci até o nome, porque o nome dele é muito difícil, um meio campista é um canhoto, eu tô tentando até achar aqui o nome dele, no meio campo de 23 anos, cara, que joga no estudiante, mas eu esqueci o nome dele agora, acho que é um... não sei o que é, Heisen, não sei o que é, um meio campista aí, um canhoto, ele passou a seguir ele, e vem, teve um comentário no Instagram, dizendo que o Botafogo tava 95% fechado com ele, faltando pouco, pra ser anunciado. Agora, não quer dizer que o Texo seguindo ele, que ele vai jogar no Botafogo, pode ser porque ele gosta do jogador, porque é um bom jogador, e ele pode seguir quem ele quiser, entendeu? Isso aí é um problema da vida do Texo. Não quer dizer que o Botafogo vai trazer ele, mas seria uma ótima, ele joga pela ponta direita, no mesmo canto do Júnior Santos, quer dizer, seria uma coisa muito interessante, dizer que ele é muito bom jogador, é um canhoto, então é aquele cara que a gente pode, sabe, ter o ponta direita dessa vez, com a perna esquerda, como muitos times jogam agora, trazendo a bola pro meio, batendo pro gol, então levando pro fundo, tem canhoto que, que sabe fazer tudo com a bola, então dizem que esse menino é muito bom, seria uma boa ele, apesar de ter o Diego, que poderia fazer isso, se o Botafogo não fez, não testou o garoto, pra poder botar ele, pra rolo, pra jogo, deixou o garoto aí, parado o tempo inteiro, não entendi muito, a gente também não tá vendo os treinos lá, não sabe como é, mas, é isso que tem, o cara seguindo ele, entendeu, seguindo ele no Instagram, agora, sabe lá se é, uma coisa que tá vindo de contratação, ou então seguir por seguir, como a gente segue um montão de gente aí na vida aí, artista, jogador, cantor, então, é aguardar galera, é aguardar, entendeu, que, pode ser que pinte, pode ser que não pinte, entendeu, falando de outro assunto, cara, eu tenho uma notícia boa aqui, a respeito de, de dívida, de negociação, o Botafogo sai desse, dessas pendengas, de dívidas históricas, de anos e anos e anos, de vinte e trinta anos, pra gente poder tentar chegar a um patamar maior, que com dívida, você não consegue ter, uma receita total, pra você usar no teu futebol, tem que pagar as coisas, então fica mais complicado, o Botafogo protocola no TJ, plano de recuperação extrajudicial, pra quitar 400 milhões, em dívidas cíveis, em 15 anos, quer dizer, em 15 anos, o Botafogo deve conseguir pagar, 400 milhões de reais, todo mês, botando dinheiro lá, pra poder pagar as pessoas, que o Botafogo deve, que são muitas pessoas, tem até Rodrigo Beckmann, que estava naquele fatídico jogo, de 99, da Copa do Brasil, que a gente estava lá, 105, 107 mil pessoas, que o Botafogo não conseguiu, abrir o placar, fazer um gol, pra tentar ganhar aquele título, que acho também, aquele foi um dia, que a gente perdeu um do técnico, que ele conseguiu tirar o Bebeto do jogo, demorou botar o Rodrigo, poderia ter jogado o Rodrigo e o Bebeto junto, que acho que poderia ter feito aquele gol, dos minutos finais, botou o jogo, 30 bolas na área, e a bola passava e não entrava, o Juventude, ficou lá atrás, se defendendo o tempo todo, e a gente fala que é chororô, mas no primeiro jogo, eram lá dois gols, dois gols legais, nosso, e a gente perdeu aquele título, mas voltando aqui galera, é isso, o Botafogo tem esse, esse acordo aí, cara, bom acordo, pra gente poder, se livrar dessa dívida toda aí, 15 anos há muito tempo, é, mas, você pagando todo mês ali direitinho, você pode, separar um valor determinado, pra aquilo ali, então deve sobrar muito, pra você, fazer outras coisas, pro teu futebol, e, cara, pra finalizar, né cara, é, tem aqui, os jogos foram confirmados, do Botafogo, né, os dias 21 e 28 de fevereiro, TV fechada, que é na ESPN, é, o Botafogo, joga 9h30 da noite, os dois jogos, dia 21, o primeiro jogo, fora de casa, e o segundo jogo, no dia 28, de fevereiro, também, às 21h30, horário, é da TV aberta, mas, não vai ser na TV aberta, vai ser na ESPN fechada, e Globoplay, hoje é a streaming, internet, é isso que vai passar, o jogo do Botafogo, da Libertadores, aí, agora, depois a gente tem que ver, aí, que dia é dia 21, que dia é dia 28, de fevereiro, galera, então, é isso, a gente está aí, na expectativa, cara, de, de sair alguma coisa aí, o Texo mesmo, é, voltando a falar um pouco, ele mesmo entrou, no Twitter, de uma pessoa, comentou com a pessoa, com a menina, é, a respeito de, de, de reforço, e ele, confirmou, cara, que, está tratando tudo em sigilo, que o Botafogo, vai contratar, já está fazendo, movimentações, que a qualquer momento, o Botafogo, vai anunciar reforço, que ela pode ter certeza, que isso vai acontecer, isso dá, mas, como o Texo, fala um montão de coisa, ele entra, aleatoriamente, em várias contas, aí, a gente fica, preocupado, o que que é, verisco, que ele não é, mas, parece que essa daqui, é mesmo, a conta oficial dele, e ele passou, que a qualquer momento, ele vai, anunciar alguns reforços aí, então, a gente pode ficar na expectativa, outra, que eu estava esquecendo, cara, o PVC, cara, é, para você ver como, o sigilo, às vezes, ajuda em certas coisas, o Botafogo, foi o time que chegou mais próximo, do Bruno Rodrigues, que acertou com o Palmeiras, o atacante jogava no Cruzeiro, ou ele ia para o Palmeiras, ou ele para o Botafogo, em nenhum momento, a mídia, ou alguém, estava comentando, a respeito do Bruno Rodrigues, no Botafogo, falaram muito, dele no Fluminense, que ele poderia ir para o, acho que para o Internacional, e, 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 e outras coisas, mas ninguém tocou no nome do Botafogo, então você vê como é que, o sigilo, às vezes, é bom para você fechar alguma negociação, para, para não envolver valores maiores, para não prejudicar, o Botafogo, numa negociação, entendeu? Então o Botafogo, foi o que chegou mais perto, mais perto do Bruno Rodrigues, segundo o PVC, fechado com o Palmeiras, então gente, tem alguma coisa acontecendo, eu sei que a gente está impaciente, sofremos muito, muito mesmo, foi uma maior pancada, acho que nenhuma outra pancada, da derrota de título, que nós tivemos, foi igual a essa, mas, eles têm o dinheiro, eles fazem as contratações, o lance agora, a gente esperar, aguardar, eu acho que deve aparecer alguma coisa aí, e eu acredito que o Botafogo, vai trazer jogadores interessantes, para a gente tentar alguma coisa, esse ano de 2024, valeu galera, então segue a gente lá, Cachorrado Vinego, valeu pelo papo, um resuminho aí, para a gente ver aí, tudo que aconteceu nesse dia aí, valeu, qualquer coisa, qualquer parada que aparecer aqui, a gente vem no plantãozinho aí, e fala o que está acontecendo, com o nosso fogão, valeu gente, tamo junto, segue a Cachorrado Vinego lá, um abraço, ah, antes de terminar cara, pô desculpa cara, quero dar os parabéns ao meu irmão, que foi pai ontem, nasceu a minha sobrinha Maria, no dia 19 de dezembro, parabéns para ele, saúde para ela, e para ele, para a família dele, que tudo dê certo, felicidade para ele, tá, tamo junto, um beijo irmão, valeu Cachorrado, um abraço, fiquem com Deus.